De quarenta e três Versículo onze Vem diante, por favor Vocês vão ver muito, por favor, borda a camela Esquenta não, mano Graças a Deus que foi, amém? Glória a Deus Diz assim a palavra das escrituras do Senhor Eu, só eu, sou o Senhor Somente eu posso salvar vocês Fui eu quem prometeu salvá-los de fato Foi isso que fiz E vocês são testemunhas De que não foi outro Deus que fez isso Eu sou Deus e sempre serei E ninguém pode escapar do meu poder E ninguém pode fazer o que eu faço Amém? Teu assento dando glória a Deus Glória a Deus Mãos amados, eu quero primeiramente Essa fala de todos os pastores Agradecer primeiramente Mas eu louvo a Deus pela cabeça de cada um que está aqui nessa noite E você hoje, mais uma vez Deus preparou mais um dia de vitória Um dia de conquista Um dia de milagre Porque quando você acorda de manhã Você já acorda com o milagre da vida na tua vida Quero aqui externar primeiramente Agradecer a Deus pela vida Do nosso pastor Gilmar O Gilson Mar E a nossa missionária Que nos conhece O meu pastor e o Espúrito também conhece E aqui eu me sinto em casa Nós somos da Igreja Batista Que é a Igreja Nacional Mundial Mas eu tenho 25 anos de pastorado Da Assembleia de Deus O pastor está caindo E quando eu chego na Assembleia Eu me sinto em casa E para começar Estou visto que tem muitos irmãos Olhando para mim Peçam que eu sou polifiano Alguém me conhece aqui Fora a Igreja Fora a Igreja Ninguém me conhece A gente Meu pai Ele é com todo orgulho Meu pai é japonês Nascido na cidade de Tóquio Minha pátia Ele é da cidade E minha mãe Ela é baiana Nascida lá Na cidade de Caculé Funda Bahia Minha avó É negrona Virada no Jiraya Pensa Negona mesmo Com cabelo Daquele de Saruê Só que aí Meu pai Veio do Japão Fui ver que a banheira De um tabuleiro Aí nasceu Eu tenho essa cara De boliviano Mas eu sou um japonês Com muito orgulho A glória de Deus Glória a Deus Eu sou casado Tenho seis filhos Então glória Glória Temos seis filhos Dois netos Demais Um pastor Né Tenho um de 27 anos Já está bem casado Mora Na Eraça Duca Tenho depois O outro Segundo mais velho Que mora Lá em Campinas Fazendo engenharia Glória a Deus Nós somos pastores Já faz Esse ano Vai fazer 30 anos Já para glória de Deus Eu tenho aprendido Com esses homens Aqui atrás de mim Sabe Aleluia E vai tocar bandeira Assim Nada de apontar Sobre ele Do amor de Deus Eu quero aprender Esse trem E tocar Rapaz Eu tenho Eu tenho Eu compro Um pandeiro Na casa E a mulher Fica doidinha Só sai barulho Que trem Vai lá Então sai A primeira coisa Que eu quero começar E dizer pra você Depois eu preparo No finalzinho Na mensagem A primeira coisa Que eu quero dizer Pra você Que nessa noite Você não vem Pra ficar brincando De ser crente Não A primeira coisa Que eu quero dizer Pra Deus Que provisão A tua vida E tem que tomar Um atento Não é de qualquer jeito Que diz Deus É provisão Na vida das pessoas Ainda a porta Continua estreita Continua ainda apertada E só vai Entrar com a sociedade Eu quero dizer Pra você Que nessa noite Pra Deus Você provisão A tua vida Você tem que descer Na casa do olheiro Pra amassar o teu bar Ei pastor Não é que eu vou assim Amassar o seu bar Eu sou crente Sou cristão Amém Glória a Deus Aleluia Mas aquele que fala Que não tem pecado É o primeiro que é pecado E o problema Que hoje em dia Os cristãos Tem muito que a gente Nutella Quem quer fazer O que ele quer E esquece Que a provisão Que Deus Vem ter Do jeito que ele quer Como ele quer Como ele vai trabalhar Somente ele sabe É uma pergunta Nós queremos tomar O lugar de Deus E não é dessa forma Eu quero dizer pra você Nessa noite Meu amado Minha amada Se alguém falou pra você Você aceita Jesus Como um salvador Porque no nosso tempo Da assembleia Antigamente Quem é do meu tempo Pode lembrar Que nós tínhamos Essa gravatinha Que é terrível No nosso tempo É gravatinha De crochê De crochê E quadrada Até no meio Da barriga E esse tempo Pode lembrar Antigamente Dessa forma Eu quero dizer pra você Que nessa noite Uma coisa O que Deus preparou Pra você Já está preparado Já está no céu Mas espera um pouquinho Romano capítulo 4 Versículo 17 Diz assim Eis que o Senhor Pede Pra entre as idades Inexistência Para a existência Pra ficar somente No céu Não tem Não precisa Não vai adiantar nada Mas Deus Sei que você Abra a tua boca De profeta Nessa noite E fala Deus Eu quero agradecer O Senhor Porque eu já tenho A vitória Na minha mão Faça o que está Lá botar Faça o que está No imisílio Para o imisílio Porque o Senhor É Deus Na minha vida Agindo Ele Quem vai te dar Aleluia Posso tirar Do dinheiro Meu Deus O que acontece Porque aqui é paulista Tem que ser com calor Lascado E aí começa Quero entender Eu falo pra você Que é o Deus Agora o contexto Ele começa a dizer Ele repete Ele fala assim Não temos Eu sou E eu faço Ele tem a tua própria provisão Do jeito que ele vai fazer Conforme ele quer Agora tem problema Que a gente quer ajudar Deus Não precisa de ajuda O que Deus quer que você faça Sabe o que é? Tem coração quebrantado O joelho no chão E orifica o nome do Senhor Deus não precisa de ajuda Se eu fosse embora agora A gente estava com a minha perna Minha mão Indo pra casa Dando glória a Deus Aleluia Mas tem momentos Que as pessoas falam Que dizem assim Olha Passou Irmão Acerta Jesus Como um salvador Que vai melhorar Tudo Mentira Mentira Mas não vai melhorar Nada Vai piorar O trem Porque nós Éramos ferramentas Do capeta O diabo nem ligava Pra gente Mas quando Deus Pega você Pega você Lá na lama Do pecado Tirou você Sobrou o teu vento Do espírito Derramou o sangue Que a medita Sobre a tua vida E você começou Ser o que? Ferramenta de Deus Deus fala Agora esse Vai dar trabalho Pra mim Agora essa Vai dar trabalho Pra mim O que eu quero Falar pra você Que nessa noite Meu irmão Quando você estiver aqui Glorificando a Deus Exaltando ao Senhor E deixando o meu pai Trabalhar Deus dará a ordem Teus unidos Teu respeito Pra tua casa Teu trabalho Aonde você estiver Quem dá glória Pode dar glória Quem dá aleluia Mas pastor Tu não conhece a minha vida O senhor não sabe Como é a minha vida Eu já passei No meio de um deserto Tô ouvindo provisão Ei Presta atenção Eu quero dizer pra você Que nessa noite Uma coisa Deus hoje Tá fazendo um caminho No meio de um deserto Pra você passar E lá na frente Tem água fresca Passa o ar de banque E olha na alegria Pra te encher Nessa noite Deus não chamou Sabe Pessoas com Pessoas Sabe Medroso Deus chamou pessoas Sabe Sabe Com sangue na veia Sabe Aqueles que gostam de comer Sabe Feijoada Mocotorra Meu irmão E você fica assim Ai coitadinho De mim Ai coitadinho Coitado Coitado Capeta Eu quero dizer Pra você Nessa noite Você É o filho do leão Da tribo de Judá Aonde você chegar A luz tem que enxergar Aonde você estiver O diabo tem que partir É dessa forma Se você pensa Que japonês aqui É frio Frio Capeta Aqui nós temos Doce anos de missões Levei um tiro Ligado as pernas Dois tiros As farcas Quase me matou Na Jopum Já passei fome Já passei O que é fome Já passei Comer três dias De biscoitinho Sabe De terra Lá na África Do Sul Na Pretória Eu sei Que eu estou Dizendo pra você Nessa noite E eu falo Pra minha igreja Na minha igreja Hoje Ninguém Não prega Mas Pastor itinerante Sabia A minha igreja Não prega mais Porque o pastor Itinerante O pregador Itinerante Que ele vem Vem aqui E solta E vai embora Pega o teu dinheirinho E muda De que eu não Fala besteira É a gente Que tem uma igreja Eu quero Que você também Aqui que estão Atrás De minha tribuna Na frente Deixa que Deus Está trabalhando No teu ministério Deus não chamou Você Para ficar Com o tecido Deus nessa noite Se ele te chamou Ele bate martelo Para te dar Tua vitória Apóstola Eu não sei O que estou fazendo Tô com vontade De largar O meu chamado Não larga não Porque já 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 Deus está derramando O sol sobre a tua vida Mais uma vez Para te mostrar Que era Deus Nesse lugar Deus quer uma coisa De você Somente adoração Adoração Louve Louve Adore Glorifique E exalte O nome dele E ele fala em João 16 33 Tem vós Dito isso Para quem Minta Em ex-paz No mundo Tereia aflição Mas tem de bom ânimo Porque eu venci O mundo Salmo 34 17 O justo clama E o Senhor Os ouve Os livra De toda a sua angústia Muitos são As aflições Dos justos Mas o Senhor Livra de todas Então por que você Não está doer e reclam Eu vou falar Papai Eu estou esquecido Deus não esquece De ninguém Papai Parece que chega Da gente e fala Pastor Deus parece que Esquece de mim Deus não esquece De você Vamos na Bíblia A palavra que ele nos fala É o seguinte Sabe o que ele fala Pode o pai A mãe esquecer de vós Mas eu jamais esquecerei Aleluia Pode o pai A mãe esquecer de vós Mas eu jamais Vou esquecer De Deus E muitas vezes Tem um cara Sem vergonha Chegou Sem vergonha Retrasa A mãe Me pedindo Conselho Para mim E o cara Ai pastor Eu peguei E eu caí E agora E agora Pastor Você vai rejeitar Você vai tomar Vergonha Na sua cara Pastor Eu não amantei Demônio Inferno Mas é Bíblia Você cai Porque você quis Porque a palavra De Deus Não é Mentira A palavra A palavra Deus fala Não dá Uma luta Que você não Possa suportar E antes Que a luta Vem sobre vós Ele quer dizer Meu Deus Escape Aleluia Quem quer ir Porque quer É igual Então José Mete o pé Olha Eu quero dizer Para você Nessa noite Que eu vou Pegar Nessa Que tem Palavra Eu conheço Dois Aqui Esse casal Que é virado Um tirai A coisa Eu entendo Para você Para você Para você Nessa noite Ele fala Assim Olha São os princípios Importantes E fundamentais Para que possamos Entender A provisão De Deus Primeiro Ele pode Interferir A hora Que ele Quiser Do jeito Que ele Quiser Da banana Com o e-mail Entende Deus Nessa noite Está trazendo Provisão Para a tua Vida Mas não é Do jeito Que você Quer Não É do jeito Que ele Quer Sabe por quê Porque a gente Quer que muitas Várias Deus trabalhe Do jeito Que a gente Quer Como a gente Quer E Deus Não faz Do jeito Que a gente Quer Mas como Assim A Bíblia Nos diz Que era O presente O importante Ele já Sabe o amanhã Para você Lá na frente Porque os pensamentos De Deus São muito Maior Que você O que eu quero dizer Para você Nessa noite Deus está Trabalhando Com você Deus está Trabalhando Do jeito Que ele Quer E às vezes A gente Não entende Aí a gente Levanta a murmuração Aí Deus Fala assim Olha Aqui Estava E sabe Que eu sou Deus Aqui Estava E sabe Que eu sou Deus Tem muitas Pessoas Me pensando Que hoje Dia E ainda Mais Hoje Dia Não está Sendo Fácil Quem era Década De 90 Acho que Novinha Nesse Tempo Né De 90 Quem era Essa tempra Não vai Lembrar A gente Andava 3, 4 Km Para chegar Na igreja O nosso Ar livre É uma caixinha Da marca Rio Lembra Quem lembra Isso aí A calça Era de uma cor O paletó De outro E a gravada Era de crochê Feio Cheiro de sovaco Bravo Duas horas da tarde Aquele sol De lá Em Mato Grosso Para o sul Mas Deus Bratava na terra Sabe por quê? Porque Deus Falava Nós falávamos Deus seja Feita Conforme a tua Vontade Não a minha Quando o Senhor Começa a trabalhar E eu sei Que o Senhor Quando bate Martelo Um Deus Ninguém Nenhum Homem da terra Vai querer Revogar aquilo Que Deus bateu Eu quero dizer Pra você Que nessa noite Levantar a mão Pro céu Nesse lugar Eu quero lançar A palavra profética Sabe a tua vida Deus está entrando Com providência Em documento material Sabe em documento Na tua casa Na bota Deus está entrando Com providência Na tua saúde Nada só O que é que Você nessa noite Exalte Ele Que a providência Está te abrindo Glória Glória a Deus Glória Salmo 119 91 Diz assim Conforme as tuas Ordem Tudo primeiro Nesta terra Hoje Pois não há nada Que esteja Ao teu serviço Lucas 4 36 Que palavra É essa Até o Espírito Imundo Ele dá Ordem Autoridade Poder E ele sai Sabe que você Está no meio Da África do Sul E conversando Fodando Sabe com o feiticeiro E o feiticeiro Olha para você E diz assim É quem é vocês? Miniminho da Jogun Vou fazer um trabalho Agora com você Nós Eu e você Mas sempre tem Alguém que tem Uma boca grande Glória a Deus Glória a Deus Olha o seguinte Ele falava Azulú Que é um tradutor Ele falou assim Olha Devo ser entrando Com provisão Se o nosso Deus Brancurar Agora Essa perna Dessa criança Você vai aceitar Jesus como Salvador Tem momento Tem momento Na nossa vida Que o diabo Ele te afronta Amém ou não Amém? Tem momento Na nossa vida Que o diabo Usa pessoas Para te afrontar Mas também Tem pessoas Que deixem Que a palavra Entre no seu coração Tem muitas pessoas Afora da igreja Por causa de uma palavra Mal colocada Mal falada Que entra no meu coração São palavras Que machucam Que dói Que sabe que sangra Mas hoje Nesta noite O barro Sondilhado Aleluia Para te dizer Estou entrando Com providência Hoje Naquela situação Glória a Deus Quem cuida aqueles Sou eu Eu que estou cuidando daqueles Glória a Deus E ela começou A falar Então vamos orar E começamos a orar Era então De 150 Aquela tribo E o pé estava inchado Com tropose Mas tinha cheio De furinho De bicho Porque lá na África do Sul É muito mosquito E começou A gente começamos a orar E começou a cair bicho Vai cair num Um, dois, três Daqui a pouco A ver estava cheio Infestado No chão de bicho E o feiticeiro Olhava e falava assim Que Deus é esse E nós gritávamos É o Deus de provisão Quem entra na tua casa Hoje Eu não quero dizer pra você Ai, paixão E anda, parça Eu não quero dizer pra você Nessa noite Deus está entrando Com provisão Na tua casa Não é amanhã Nem ontem É agora E ele faz Do jeito que ele quer Aquela menina Ia perder a perna Mas não perdeu a perna Sabe por quê? Que Deus curou Aquela menina Mais de cento e cinquenta Pessoas de crianças Aceitaram aquela noite Como Jesus Como Salvador Naquela noite Sabe o que eu aprendo com isso? Não sai do jeito que ele quer Como que ele quer E porque você fica aí Capiz baixo Desanimada Triste Vontar de pegar A toalhinha Jogar no chão E falar É o que existe É É dessa maneira É E Deus me trouxe Aqui com uma palavra Profética Sobre a tua vida Você tem o olho Mais do teu problema Do que o Deus Meu Deus Você tem o olho Mais do teu problema Do que Deus Mas o que eu queria dizer Pra você Nessa noite Aquele que habita No escuete E no altíssimo Passou Ele que descansa Ele que descansa Aleluia É E me cair Do meu lado Deve me ir a mim direta Mas eu não seria atingido É De onde me virá O meu socorro O meu socorro Vem de Deus Que fez o céu E a terra Aleluia Eu não quero te dizer Pra você Nessa noite Deus marcou Encontro com você Nesse lugar Não era nem pra você Vir aqui Nesse lugar Mas Deus marcou E está te dando vitória Ele é o Deus De provisão 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 Bata no teu irmão Com aquela batida Me leva Esse é o Deus De provisão Esse é o Deus De provisão Aleluia Aleluia Vamos falar De algumas provisões Que Deus colocou Em algumas pessoas Deus pega Um homem E uma mulher E no meio De uma escravidão Que escravo Sempre é escravo Oh desgraceira Só que Joga é bege Ela olha E ela tem uma visão Sobrenatural Ela tem Uma visão Além do alcance Ela tem uma visão Pega essa aí A visão A visão que ela tem É a visão Além da tempestade Depois da tempestade Vem bonância Vem bonância Vem sol O sol da justiça Que está raiando hoje Sobre a tua casa Sobre a tua família Você não está entendendo Olha Pega essa aí Não olha Para a tempestade Olha além da tempestade Não olha Para a guerra Olha para os despojos Da guerra Para você Ei Não olha Para o problema Não fica olhando Para o problema Mas fala Para o problema O Deus Que você serve Olha a Deus Cara Eu cheguei Ficou de olho Você Desde que eu cheguei Não sei quem é você Nunca vi E nem quem é você Mas o Deus Que eu auxilio É o mesmo O Deus Que você serve Preste bem atenção Que eu vou falar Para você Porque eu sou muito Direto A polêmica Ela diz Meu medo É direto e ré Preste bem atenção Olha Foi Deus Que chamou você No teu ministério Não foi o homem Que colocou você No meu ministério Foi Deus Deus colocou você Tendo vida Sua mãe A luta Está gravada Mas é ele Que vai te sustentar É ele Que vai levantar A tua mão E vai cantar O índio da vitória E acontece Que os dois Ela olha E fora olha Que o marido dela Sente o amor Um carinho E tem um filho Mais um filho E ele fala Mulher Você tem um filho Agora Nessa luta Nós estamos no meio Sabe De uma escravidão Vai surgir problema Mas ela Com o olho de águia Fala Ei Mulher tem olhos de águia Não tem ou não tem Está fraco Pelo amor de Deus Olha aí Mulher tem olhos de águia Ou não tem Eu sou líder Faço o livro Sou líder Casados para sempre Alguém conhece Os cursos Casados para sempre É bênção pura É o que importa Aqui na igreja Varão preste atenção Varão preste atenção Ouve mais A tua esposa Não fica Dando de machismo Que um homem é Sabe de tudo Olha aí Quando eu comecei A ouvir minha princesa Amada Minha linda Minha namorada Pai da glória Aleluia Tá pegando agora Na nossa igreja Nossa igreja não conhece Ela é de nada Dos setenta Vamos lá No Piauí Essa mirada Vamos lá Meu Deus Minha linda princesa Presta atenção Vou dar uma letra Só para a tua O homem tem E o homem Ele olha O leão A mulher Não olha leão A mulher Ele mata o leão Tira o corpo Tira a carne Que joia Essa tempera E pode abraçar Vai te dar Para te inventar Ela tem um foco Assim Ela olha Assim Quando a mulher Fala Meu bem Cuidado Com aquilo Corre Ouve Porque você Vai ouvir Aquela pendida Da frase Eu te disse Eu te falei E o jogueberto Ela olha Para o padre Com o parão E ela fala Você vai arrumar Problema E o jogueberto E fala Sai daqui Rapaz Pequena fé Eu não estou arrumando O problema Mas está nascendo Aqui no meu ventre A provisão de Deus Para libertar O meu povo Eu quero te dizer Essa noite Engravida Que a tua provisão Neste lugar Engravida 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 Sabe Engravida A tua provisão Nessa terra Olha aí Aí Muitos pregadores Falam Que Nasceu Não vou entrar Eu fiz muita coisa ainda Eu vou pegar tudo Nasceu um menino E depois Foi um tempo Que não dava mais Para esconder o menino Alguns pregadores Falam Que Jogueberto Pega a criança Bota Num Né Num cesto E você já sabe a história E bota lá A mão Eu sou palavra Eu sou negócio Carinho Tem que ler palavras E vai Gente Quem vai Paca ali Quem vai Trás de pato Morre Fogado O pregador Quando prega Não dá glória a Deus Na hora não Presta atenção Que ele está falando Aí eu vejo Alguns caras Falam Não Porque Jogueberto Pegou O cesto E junto E colocou No rio E o rio Levou ele Para as correntes Aí o jacaré E comer O crocodilo As pedras Ele tira Não tem nada disso Não estou errado Tem quantos Passores aqui Um Dois Achei que Estou errado Estou de ver Seu próprio Pelo telefone Eu amo Palavra Eu tenho Doze Bíblias Na minha casa E quando Eu fui Para Israel Eu trouxe A Torá Meu irmão A Bíblia Ele mostra Para a gente Que Ela pega A cesta E coloca Na beira Do rio Ela coloca Dentro Do Junco Do quem Já viu Junco Aqui Quem conhece Junco Junco É uma planta Aquática Que ela dá Mais ou menos Dessa altura E quando você Coloca E eu Quando eu Estou lá Na Israel Quando nós Júlio O que o cara Falou Para nós Sobre a cesta Quando colocou A cesta Ela põe A cesta O junco Segura Só que agora O mistério Não é esse O mistério Para A princesa Sair Lá do teu Lá do teu Castelo Ela não saia De qualquer jeito Tinha Um dever Para poder Descer Ei Presta Atenção Para você Ver glória Tem que descer Só que Jovem Não sabia A hora Dada Que Hora Que ia Chegar A princesa Deus Prepara A hora Certa O momento Certo E coloca Aquela Criança E aí Miriam Pequenininha Ela fica Somente Olhando O que Irá Acontecer Enquanto As madames As moças Da princesa Acha Aquela Criança No meio Eu quero te dizer Uma coisa Para você Preste bem Atenção Deus tem Tempo Para tudo Na tua Vida Há momento De chorar Há momento De sorrir Há momento De plantar E há momento De colher Há momento Que a provisão Vai chegar na hora Mas vai chegar Um momento Que vai esperar Um pouquinho Para preparar O vaso Para o vaso Não se perder Na hora Da sua bênção Eu quero te dizer Para você Nessa noite Levanta tua mão De profeta Aqui nesse lugar Glória Para ti Nessa noite Tem oi Tem sexta Chegando na tua Casa Aleluia Você é mesmo Espera de cá Chegando Está chegando Tem sexta Tudo De contrato Chegando Para você Tem portas Aperta Para você Nesse lugar Glória 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 Aleluia E a gente Muitas vezes A gente para Posso me mandar Aqui Não posso Por isso Que eu te amo Não estou aqui A ser Glória Não glória Eu estou na igreja Para morar no céu Aleluia Agora a gente Tem uma situação Muito difícil Que você Começa A entrar Numa luta E você Pede provisão Para Deus Mas você Começa A ficar Desanimado A provisão De Deus Vai chegar No jeito Que eu falei Para você Na hora certa Como ele vai Mandar para você Só que Nessa hora Deus fala Que ele Peça Ele prova Nosso amor No fogo E ele olha O tempo Que você Vai ver Aquele momento Que o pastor Estava cantando Louvor Ele falou Se não me engano Que ele estava Num monte E ele estava Olhando E depois Quando ele olhou O Jesus estava Caminhando No meio Do mar Para poder Encontrar o barco No meio Presta atenção Se você Começar a observar Quem estava No barco Era a maioria Pescadores Pessoas Que conheciam O mar Na verdade Aquela nem é mar A gente fala mar A vida Fala mar Por causa de tanta descrição Mas aquilo é um grande lago De água doce Que só tem realmente Uma entrada Só que Veio Uma tempestade Não Eu tenho uma pregação Que essa tempestade Tem algo diferente No meio Dessa tempestade Essa tempestade Veio algo diferente Chamada Espiritual Porque a Bíblia Nos fala Que quando nós Vamos lá No lago No mar Ela é formada Daquele Sapato de cavalo Como é que se chama aqui? Ferradura Só tem uma entrada Ao redor Só tem várias montanhas Nossas montanhas Nós estamos aqui Essas cerdas do Rio de Janeiro Não tinha como entrar O vento Tinha somente Entrar de um lado Só Mas você Lendo a Bíblia Você vai ver que O vento Ele não vem daquele lado Que ele era para entrar Ele vem de contra Ele vem do outro lado Que não tinha como Vivendo Só que nessa hora Jesus manda lá Os discípulos Empumar E a tempestade Chega Mas a maioria É pescador A maioria Sabe o que é mar Só que muitas vezes Não Preste bem atenção Muitas vezes Preste bem atenção Para você não murmurar Quando está passando No meio da luta Muitas vezes Deus coloca Às vezes A tempestade Para a gente Na nossa vida Para ver Qual é a sua Atitude Porque naquela hora Ele se queda Todo preocupado Todo triste Mas estivesse pensando Que Jesus Estava com ele Jesus iria realmente Encontrar com ele Que Jesus mandou Eles Se Deus manda Fazer alguma coisa Porque ele mandou Se ele mandou Já deu uma assinatura De ouro Naquele lugar E ele já sabe O que vai acontecer Lá na frente Mas tem momentos Que você fica Memorando Relaxando o mal Falando Pastor Não vai tomar Eu vou para o mundão Mesmo Aí teve um Casal Lá Pastor Não vai tomar Na igreja Eu vou para o mundão Vai então Para o inferno Eu falo isso Sabe por quê? Porque não é convertido Cresce de 25 anos De igreja Não é Não é Convertido Pessoas de 25 anos De igreja Que é do mínimo De mim Após o ponto Eu falo isso Quando era pequenininho Eu comia comendinho De bebezinha Papazinha Mas agora que eu estou velho Cabelo branco Sabe Eu boto um Sabe Do mundo Sabe Sabe Do cuscuz Com o ovo Sabe Com giritu Sabe Eu gostei disso Irmão Ah O pastor Não dá paz Para mim Não O pastor Acaba ocupado A mãe Te dá paz Falou Fica abençoado Fala Meu Deus Na nossa vida E eu quero Para você Daniel Você sabe Eu não vou entrar Eu vou entrar Já no Lá no contexto Que eu quero Entrar Você sabe Todas Que ele Ele orava Três vezes Mas o que eu quero Eu vou enfatizar No momento Da caverna Foi batido O martelo E fizeram Aquela roça Toda E o rei Mandou ele Entrar Dentro da caverna E quando nós Lemos Dentro da caverna Uma coisa Normal Dentro da caverna Aí Deus Mandou um Onde lá Mas eu não quero Falar dessa forma Vamos entrar Comigo na história Vamos embora Vamos Imagina só Caverna É lá embaixo Lugar único Escorpiões Escuridão É o momento Onde Daniel Ele desce Com as demais Pessoas E quando chega Na porta da caverna Tem uma pedra Ele vem Manda tirar a pedra Arranca a pedra Quando a pedra É arrancada Sai um Bafo de dentro Para fora Aquele estilo De morte Que contamina A alma Sabe O ambiente Todinho E Daniel Ele pá E olha E fecha E ele não tem Uma palavra Sequer De derrota Na boca dele Tem momentos Tem momentos Da tua vida Que você precisa Ficar quieto Não fica falando A tua vida Para os outros Quem fala A tua vida Você quer falar A tua vida Para os outros É como se fosse Tendendo a chave Da sua vida Para os outros E quando aquele outro Virar contra você Vai dar Tudo aquilo Que falou Para ele Contra você Ele fala Ele vai Ele dá O primeiro passo Ele pisa Quando ele entra Dentro Ele dá Mais outro passo A escuridão Começa a entrar Em volta dele Daqui a pouco O reino Manda fechar A pedra A pedra Se fecha Quando a pedra Fecha A escuridão Toma Todo o ambiente Mas aí Muitas vezes Nós estamos passando No meio De uma Clá E choro E canta Tem muitas vezes Que está passando Por uma luta Pode levantar tua mão Não para de ser hipócrita Você fala Senhor Que eu não meio De uma escuridão Quem já falou isso? Eu sou o primeiro A levantar Mas a palavra de Deus Fala lá Em salmo 139 Verso que eu não lembro agora Ele fala Mesmo que cheirei Lá no fundo do abismo Eu estarei contigo E nessa hora Que o homem fecha Ele começa a sentir Sabe Um vulto Passando na frente De costas Rodando Aquele cheiro de morro Que é entrando Nas narinas dele Aonde ele se arrepiava Do alto da cabeça A planta dos pés Aonde ele sentia Passos No chão Que ele viu Que tinha um um felino Muito grande Que estava ofegando Bem aonde Quase na Eu falo na minha terra A minha terra falou Cacunda Como vocês falam O que? Descoço Aquele espírito Apaforante Mas ele não levanta Uma voz Ele não se treme E ele fica Ligado No trono do pai E quando ele para Olha para cima Aquele vulto Começa a ficar Mais próximo dele Começa a ficar Mais próximo dele E ele Nem uma palavra De maldição De saber De ficar Uma oração Ele olha Para cima Aonde tem mais rocha E ele fala Para Deus Deus Estou no vale Da sombra da morte E me ajuda Senhor O Senhor Estás comigo Meu pai Mesmo no meio Da escuridão Aonde muitos Querem minha morte Mas o Senhor Traz vida E vida com abundância O homem pode ter Fichado Meu pai Essa fenda Ele colocou Até o selo Mas é o Senhor Meu pai Que bate o martelo Enquanto Davi Estava Davi Com Daniel Estava Orando Para Deus Deus Ele sai do trono E olha Para baixo E fala Meu filho Está lá E ele Pega Dá a hora Aos teus anjos Ao teu respeito E envia um anjo E vai lá Na caverna Dos leões E faz o leão Ficar quietinho Sabe por quê? Porque o Senhor Nos fala Que o leão Está abramando A nosso Terredor Mas aqueles Que amam E temam A Deus O anjo Do Senhor Está ao teu Guardando O que eu quero dizer Para você Que nessa noite Para você Bem entender Quando você Está no meio Da tua Tribulação No meio Da tua Luta É nesse momento Que você tem E fala Pai Eu quero Uma provisão Que vem Do alto Porque quando o Senhor Manda provisão Para mim Senhor Eu pensei Em quem E tem O Cristo Nessa noite O Senhor Nos fala Que desse lugar Para mim Para você Quando o Senhor Ele fala Contigo Não temas Não temas Porque eu estou Contigo E ele Começa E no outro dia O reino Dorme Vai de manhãzinha Pedir para sair Para tirar Daniel E ele Fala Daniel Daniel É isso Não é difícil Quantas lutas Deus deu Quantas lutas Você já recebeu E você Ainda Tem falado Para Deus Deus Esqueceu De mim Deus Não dá Provisão Ei Eu quero te dar Uma mensagem Muito triste Muito triste Não Vai deixar você Bravo Comigo Eu não estou Nem aí Se você Estiver pensando Dessa forma Tu está errado Que papai do céu Manda me dizer Está dizendo Para mim No meu coração Agora Pessoas Aqui nessa noite Ele tem que ir Lá agora No mundo espiritual Tem um quartinho E esse quartinho Você vai ter que Abrir de novo E quando você Vai abrir O quartinho Está cheio De troféu Lá em cima E esses troféus Estão Como alguma Está meio Empoeirado E Deus Fala para você Ei Pega Sabe Como é que chama Aquele trem Espanador Espiritual Começa A limpar De novo Sabe Esses troféus Está bom Papai Deus fala Não está bom Ainda não Já limpei Tudo Papai Mas não está bom Ainda não Meu filho Agora você Vai pegar Essa parte É que joga Para a tua Esquenta Essa joga Para a tua Direita Abriu Mais uma Vaga Abriu Então tenho Eu hoje Nessa noite Descendo hoje Um novo troféu Sobre a tua Vida Neste lugar Porque eu estou Entrando com Providência Nessa casa Neste lugar Eu estou Entrando com Providência Neste lugar Ei Deus manda O que dizer Para você Pastor Pode preparar Que tu vai Abrir mais Tenda ainda É contigo Que estou Dizendo para você Está atrás de mim Pastor Deus chamou Você Para ser Pastor De pastores Te prepara E agora Voltando Na palavra Para terminar Acabar Agora A palavra Salmo 107 28 29 Então Clamaram O Senhor Na sua Goste Ele Os livros As suas Dificuldades Faz cessar Tua renda E acalma Se as suas Ondas O que eu quero dizer Para você Nessa noite Por que você Está com medo Por que você Está com Cabeça Baixa Vou dizer Mais um testemunho Meu Na minha vida Porque não Usa o testemunho Na vida dos outros Mas na minha Estava eu Lá na cidade Chamada Perto de Jaú Uma cidade Chamada Boracé Buscar Buscar E a gente Foi fazer Missões Naquela cidade Mas chega Uma hora Você Ah Região Acaba Essa comida Mas nós Homens E mulheres Esposos Esposos A gente Se for para derrubar Um campo de futebol No peito No colunhão A gente derruba Amém Não amém Mas nossos filhos Não tem culpa De nada A gente Sofre Quando um filho A gente pede Uma bala E a gente Às vezes Não tem O que aconteceu Aí chegou Um momento Eu estou Bordeoso Glória a Deus Mas eu era Mais magra Mas a minha esposa Me ama E eu estava Naquele dia A gente ganhava Um quilo e meio De pescoço De frango E eu fiz Isso Eu tinha Um copo De arroz Desde casa E eu comecei A pegar aquele frango Aquele que eu gosto De cozinhar Aquele pescoço De frango Coloquei ele Na uma árvore Com salmoura Com pimenta Cozinhei ele E comecei A pegar o garfo E limpar O pescoço De frango Para tirar A carne dele Para dar Para a família Mas eu comecei A chorar Tem um momento Que você tem Que baixar A tua cabeça Porque você Canta bem Prega bem Que fala bem Tem hora Que você tem Que descer Na casa Do leiro A nossa Trantora Ministrou aqui Hoje Tem hora Que você tem Que descer Na casa Do leiro E praticamente É quase Todo dia Porque nós Temos que matar Sempre a velha Criatura Que está na gente Porque isso Chama semente Adâmica O cara Que fala Para mim Não Passou Não Não É isso Que eu preciso Eu comecei A limpar A minha Pesco Eu comecei A falar Com Deus De chorar Ainda bem Que eu tenho Essa cara De jovem Quando eu sou jovem Eu tenho 50 anos Japonês De uma cidade Nem negrão De uma cidade Glória a Deus Aleluia Por isso Eu tenho 75 anos Eu tinha um cabelo Branco na cabeça Um maiano Velho Na puta Eu comecei A limpar Aquela carne Eu comecei A falar Com o papai Tem momento Irmãos Tem que Sabe Tem hora Tem hora Irmãos Desculpa Me falar Para vocês Tem hora Tem que parar Tem hora Tem que falar Começar o louvor A orar Senhor Majestoso Magnano Soberano Exaltado Aquela coisa Toda Tem hora Tem que falar Com o papai Assim Dá licença Senta Na tua cama Me fala Senhor Senta aqui Do lado Eu quero Conversar Com o Senhor Eu quero Falar Para o Senhor Pede No meu lado Pai Eu estou Entrando Não Eu estou Com vontade De comer Pai Um bifo Na minha vida Um bifo Uma lindica Uma lindicinha Um perdidão Pai Eu comecei A chorar Irmão O Daz Irmão O que é Tu Eu comecei A chorar E falar Com Deus Senhor Eu tenho Meu filho Pequeno Senhor E o desgraçado Do quadro Da cidade De Minhas 25 mil O lar Carreta Do quadro Chegou Num dia Eu tirou Na minha casa Lá Dizendo Você que é O pastor Amor E eu falei Sou eu Meu Muito bem O que o senhor Quer O senhor É o quadro Aqui Então Quem manda Aqui É eu Nem o prefeito Manda Ex-delegado Porém Glória Deus Não manda No senhor Não vamos Entrar Nesse Pequeno Pois então Eu estava em um Boa pregação Estou cabendo Não vai Não vai durar De mão De pé De pé De joeiro De Brincadeira Eu falei Com ele Assim Sabe De onde Você tem que Olhar Na cara De Uma Lívia Não Preste A intenção Que Deus Chame Para você Deus Não chamou Mulher e Homem de Covarde Deus Chamou Mulher e Homem de Coragem Amém 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 Ele Diz O senhor Três Mês Tu vai Fichar Aqui Ele Não vai Fichar Vamos Fazer Uma prova O senhor Vamos Fazer O seguinte Tem que Três Mês Três Mês Se Isso Aqui Fichar Eu vou Lá Na tua Missa Tu já Fui Coroinha Fui Expulso Eu vou Lá Na tua Missa Vou Tomar Tua Hóstia E Vou Dar Glória A Deus Beleza Mas Se Não Se Eu não Vim Aqui Assistir O meu Público Dessa 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 O Salvador Valeu Tem que Falar Irmão Preste Pem Atenção Tem Muitos Pastores Que Fica Coitadinho De nada Coitadinho Capeta Crente É Bobo É um Sambau Nós Somos Um Pouco Prudente Com A serpente Mansa Com Uma Bomba Mas Somos Espertos Somos Inteligentes Ele Falou Tá Bom Demorou Três Mês O lugar Que eu Estava Lá Estava Com 80 Pessoas Ele Vem Mas Voltando Pesco De frango Estava Lá Limpando Chorando Deus Eu quero Isso Preciso Disso Daqui a Pouco Era Mente Em Mente Aí Pascoal Passe Senhor A paz Maria Como vai Senhora Uma Senhorinha Dessa Mais 79 Anos Cara De Marcos Amaduro Sabinho Enrugado Né Pastor Eu Vim aqui Almocear Para o senhor Eu falei Sangue De Jesus Já estou Que Irmina Nessa Vai Entrar No Pescoço De Frango Torres Vinha Falei Amém Irmão Foi de Entrar Sabe Que Nossos Pastores Quando você Passa Uma Luta Na sua Casa Tripulado Fala Verdade Não Dá vontade Nem de Pregar Como Parar De Sem Poco A Verdade É Esta Ela Não Dá Vontade É Não É Mas Nisso Você Bota Uma Máscara De Solizão Daqui Até Aqui Está Tudo Nós Ele Ele Põe Igual Ou Pior Que Estrego De Dá E Eu falei Pode Entrar Irmão Glória a Deus Aleluia Ela Pastor Eu Vim aqui Estava Lá em casa Preparando Um almoço Pastor Eu Estava Sabe Pensei No senhor Estava Com a sacolinha Mais ou menos Assim Atrás Daqui Irmão Eu Falei Tá Bom Irmão Eu Já ligadão Não é Para Movimento Da Onça Falei O que Irmão Então Me dê Agora Irmão Que É Meu Preste Atenção Se Meu irmão Fala Para Você Irmão Sentir O coração De dar Uma Sandária Para A senhora Que Saltão Alto Sabe Esse Tamanho Aí Irmão Fica Assim Não Para Que Isso Para Com Isso Se Ela Sentiu No coração Porque Deus Mostrou Para Deus Que Você Estava Precisando Tocou No Abençoado Lá Embaixo Para Te Abençoar E Você Tava Fazendo O que Frescura E De Tudo E Mais Um pouco Tinha Três quilos De Bifo Eita Glória Mais Dois quilos Linguiça Caipira Acabou Por aí Não sou Pensa Agora A noite Nós Tínhamos Uma Vigília O senhor O senhor É Nossa Provisão A noite Teve Uma Vigília Ele Fazia Uma Vigília Noite Porque A cidade Chamava Capital Jornal Você Anda Noite Lá Você Anda Noite Lá Não tem Vito Nenhum Você Entra Você Parece que é Grato Não tem Nenhum Bicho Nada Você Viu A opressão Demonica Que Tinha As Únicas Igrejas Que Conseguia Ficar Lá Realmente Era As 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 Diz Que Minha Não Conseguia Porque A opressão É Muito Devolível E A Noite Lá Nós Fazemos Vigília A Noite A 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 Dinheiro Como Você Ia Ver Pensando Que A Cavalo Não tinha Nada Mas Você Viu Barulho Não tinha Nada E A 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 Pode Senhor Posso Você Presta Nossa Irmã Eu Tenho Que Sair Com Ela Ela Foi E Voltou Em duas Há Ela Três Mês De compra Para Minha Família Só Para você Entender Que Deus Sabe Quem Ele Sabe Qual É Que Deus Mandou Até O Meu Shoyu Para Minha Porque Shoyu Para Japones É Igual Farinha Para Baiano E Pão De Queijo Para Mineiro Então Para Você Entender Para Terminar Você Pode Lovar Um Lovor Para A Lovar 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 Atenção Que Talvez Você Nem Ia Vim Aqui No Lovar 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 Mas Deus Trouxe Você Aqui Para Ouvir Essa Palavra E Assistir Meu Deus Ele Está Aqui Hoje Eu Tenho Uma Lovar 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 Lá Lovar Tem Pastora Ela Falou Você Vai Fica Aqui Será que Eu Vou Para Lá Tem Pastora Que Prega Muito Mais Que Eu Mas Deus Preparou Palavra Poderosa Rema Vida Voltar Para Tua Vida Agora Quero dizer Para Você Nessa Noite Se Você Se Desincruda Como Você Entrou Tu É Rú De Roda Mas Eu Sei Que Você Não É Boa Enquanto Tiver Medição Louvor Você Vai Pegar A Palavra Que Foi Lançar Para Tua Vida Você Vai Começar A Glorificar Deus A Exaltar O Senhor E Falar Adeus Obrigado Para Minha Provisão Nessa noite Obrigado Que o Senhor Está Entrando Que O Provisão Pastor Morre Eu Tenho Filho Que Está Nas Drogas Meu Irmã Já Começa Adorar Para Deus Obrigado Que Já Estou Vendo Ele Na Casa Do Senhor Glorificando A Deus Feche Teus Or Mas Louve Sabe Adore Como se Fosse O Último Culto Da Tua Vida Hoje Glória 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 Deus Tremendo Aleluia Glória 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 Deus Ó No meio do deserto Sem caminho e sem teto Ela anda e vai E vai Um cato de mão E um ódio de água Ela anda e vai E vai, e vai Sei que é pra onde E sei onde ficar Parecia sozinha Sem ninguém pra ajudar Ela segue a garra E seu filho esmaiou A minha mão errante Sobre o olhar do céu Andaram muitos dias E em meu calor Comeram tanto pão E a água acabou Comeram todo sustento Parecia o fim Que estava pra chegar E consumida toda a água do outro Agradei ao menino De abaixo de uma árvore E se distanciou dele E já consumindo tudo Irmão E já sem força Deus ouviu a voz Daquele menino E enviou o livro E não se preocupa com isso Em quem quiser Por que Deus ouviu a voz do menino Abriu-se os olhos e a ela escritou A fonte de água que Deus mostrou Deu água ao menino e bebeu-a também Renovou as forças pra ir mais além Deus age assim Não dá pra explicar Permite que tudo venha a se acabar Você ora e chora Deus chega na hora Que Ele tem pra te dar Eu tenho água Eu tenho graça Eu tenho providência Eu acho aqui pra minha igreja Não acabou Não dá nem mais Esse deserto não vai te matar jamais Não acabou Não acabou Pois por você no deserto eu vi o fonte Eu sou o Deus Viva o contigo Descanse em mim Pois eu sou o melhor amigo Não se desespera e você não irá morrer Ainda tem muita coisa que você irá viver Olha aí Olha que eu te mostro Construí a terra A terra não me faça Tá se subindo Olha aí Olha, olha, olha Sai do céu Sai do céu Eu tenho providão Eu tenho providão Eu tenho graça Eu tenho salvação Eu tenho vida Eu tenho certeza Eu tenho providência Não acabou Não acabou Mas eu tenho mais É sempre bem mais Eu sei bem mais Adore, adore, adore A louca da câmera cheia Me comando a nossa Eu sou o meu Me comando a chuva Eu sou o meu Eu sou o meu Descanso em mim Eu não te desespero Eu não te desespero Você não irá morrer Eu vou fazer muita coisa Muita coisa Olha aí Muita coisa Muita coisa Agora que eu te ouço Osso Recebe 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 Até a praia Ele tem, ele tem, ele providência no deserto Ele é Deus de providência Ele é nossa provisão Ele é Deus de providência no deserto Deus é Deus de providência no deserto Deus é Deus de providência Começa a renovar agora a tua igreja Começa agora, meu Pai, com assalto Eu não estou um som atrás de lugar, Senhor Deus é nova chamada Ele é um pastor que está aqui no nosso meio Porque não é fácil Mas o Senhor é conosco Senhor, levanta, meu Pai, pessoa aqui, meu Pai Levanta, meu Pai Começa a ministrar com um sal, Senhor Meu Pai, gratidão nessa terra Alaba, chui, bicomara, alabaçou Quem dá glória pode dar glória Quem dá alegria pode dar alegria Adore, adore, adore Quando mais você adore, o Senhor derrama a graça Aleluia, aleluia Enquanto tiver vaso vazio, o azete desce É uma glória Recebe, recebe, recebe essa graça, essa unção Para o teu ministério, para a tua vida Para a tua família Recebe essa provisão de Deus aí É uma glória